Ó, piquezinho da tropa do sábio Quer foder com o sábio? Piquezinho da tropa do sábio Vem pra cá sem sentir Essa tropa do sábio só cria safado Parece até que não tem coração Essa tropa do sábio só cria safado Parece até que não tem coração Problema é seu se você se envolveu Sabendo que o pôs ele é um putão Problema é seu se você se envolveu Sabendo que o sábio ele é um putão Problema é seu se você se envolveu Vai mal, Vardinho Isso é KM Rodrigues Famoso com as meninas Não percebi, me apaixonei na sua budada Na minha, som tá bebendo, eu sou macicada O aquele te pega, te bota de prato Te taca de lado no teu radão Ó, piquezinho da tropa do sábio Piquezinho da tropa do sábio Essa é a tropa do sábio, só cria safado Parece até que não tem coração Essa é a tropa do sábio, só cria safado Parece até que não tem coração Problema é seu se você se envolveu Sabendo que o pose ele é um putão Problema é seu se você se envolveu Sabendo que o sábio ele é um putão Problema é seu se você se envolveu Vai mal, vai Dinho Não percebi minha caixoneira, só budada Na minha só tá bebendo, só macetada Não percebi minha caixoneira, só budada Na minha só tá bebendo, só macetada Ele te pega, te bota de tato, te taca de lado no teu radão Ele te pega, te bota de tato, te taca de lado no teu radão Ele te pega, te bota de tato, te taca de lado no teu radão Ele te pega, te bota de tato, te taca de lado no teu radão Ele te pega, te taca de lado no teu radão Transcrição e Legendas Pedro Negri